Quando amanhece o dia Olho na casa, você não está Vivo nessa agonia Só pensando em você Eu não sei se é de dia Ou se é de noite, que você vai aparecer Eu não sei se é de dia Ou se é de noite, que você vai aparecer Porque você brigou comigo Não mereço esse castigo